Ninguém vai fazer nada. Nós vamos esperar Samuel chegar. E ele, não eu, não vocês, ele, pela direção de Deus, vai dizer o que nós temos que fazer. O problema é ficarmos aqui, sem fazer nada. E ficar, não importa mais. Essa história de pagar acabou. Por acaso o rei disse isso? Nesse momento não importa o que o rei diga. Não temos homem suficiente. Nós precisamos manter a calma. Nós precisamos fazer como os outros, isso sim. O que isso resolveria? Resolveria, Zelec, que nós salvaríamos nossas vidas. Penso um pouco, Abinadab. Se nós não lutarmos, os filistas juntam mais de Beá, e em seguida todas as cidades de vocês. Eu não sei por que você se importa. Nem Israelita é. Exatamente. Zero. Não, não, não. Ele tá certo. Eu não sei por que eu me importo. Ninguém aqui me considera de confiança. Até que estoura uma guerra, aí todo mundo quer a participação da Monita. O que o rei decidiu? Vamos voltar pra Reisbeá? Não. Nada mudou. Ele disse que só saímos daqui depois que o profeta chegar. Será que ele não viu que isso é inútil? E se o profeta chegar agora, que diferença vai fazer? A diferença entre vivermos ou morrermos. Se Deus não nos ajudar, a gente não vai vencer. Independente do número de homens que tivermos. Ninguém está contestando isso. Mas por que esse profeta não chegou antes? Será que ele não sabe a situação impossível que nós estamos vivendo aqui? E a pergunta que eu faço desde que chegamos aqui. Se os filhos teus estão próximos de Jibéá. Por que ele não pôde nos encontrar lá? Por que tivemos que vir pra cá? Não vai adiantar nada a gente ficar discutindo isso aqui. O profeta pode não saber da nossa situação, mas será que Deus não sabe? Ele nos ajudou contra os amonitas. Não vai ser diferente agora. Sim, novato. A diferença é que contra os amonitas nós tínhamos homens pra lutar. É. Ou você acha que agora Deus vai lutar no nosso lugar? Eu não seria a primeira vez. Irrita esse povo que não entende nada de exército, não entende nada de guerra. Se esse fosse realmente o caso, você acha que estaríamos aqui nessa situação desesperadora? Ei, ei, ei. Vamos manter a calma. Calma? Já sabemos quantos soldados nos restam? Estão vendo ainda. Mas com certeza são menos de mil. Jonatas, é importante de... Abner, ainda faltam dois dias. O profeta vai vir. Convença seu pai a irmos embora daqui. Eu não vou fazer isso, Abner. Os filisteus estão em Miquimás. Nós estamos em Jigal. Qual é o sentido disso, Jonas? O sentido, Abner. É que essa é a ordem de Deus. E se é Ele que vai nos dar a vitória, nós devemos obedecer a sua ordem. Você já deveria saber disso. Já que é o comandante. O que nós estamos fazendo aqui, Elian? E o estado dos homens não nos ajuda. Por quê? O que eles estão dizendo? Eles estão desesperados, Abner. Só um enlouqueceu. Só pode ser isso.